Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar restaurando as minhas fitas de Super Nintendo Esse vídeo aqui é meio que uma continuação para um vídeo que eu fiz Com o título de... E agora? O que fazer com esse Super Nintendo e tal? Porque o meu Super Nintendo de infância meio que ele voltou para mim, né? Ele está tudo explicado naquele vídeo, né? Eu não vou ficar contando a história de novo Aí quem sabe eu deixo na descrição aí Mas acabou que eu decidi que eu vou tentar reformar ele ali, o que precisa, né? As fitas também que estão bem ruinsinhas E hoje aqui no caso vai ser das fitas, né? Mas pretendo também conseguir os controles originais, né? Uma fonte melhor, nova E se precisar reformar o console em si, né? Os capacitores ali, por causa que o áudio está um pouco chiado Mas eu não sei se é por causa do cabo RF, né? Eu estou esperando um cabo AV para confirmar Mas não incomoda muito não É um chiado que... Com o volume ali adequado ele não incomoda, não aparece muito Só se deixar o volume alto daí que ele fica aparecendo, né? Mas sem mais delongas, vamos lá, então Eu vou aqui, no caso, eu vou mostrar o antes e depois, né? Essa parte aqui seria o antes, né? Da reconstrução e da reforma das fitas Eu estou esperando ainda chegar as labels, o parafuso que eu peguei E por enquanto eu já estou adiantando aqui, gravando essa primeira parte, né? Tem esse Mortal Kombat 3 aqui, ó Esse aqui eu não vou precisar fazer muita coisa Só se fosse colar a label de trás aqui, mas Alguns vai acabar ficando sem, porque eu não peguei muito não Esse aqui é só aqui em cima, que está um pouco solto aqui Esse aqui dá para... Opa, não estava no foco, né? Aí, é aqui em cima Está um pouco soltinho ali, dá para colar Eu vou fazer só isso, não vou trocar a label inteira, não Aí, partindo para o Super Mario World aqui, né? Esse aqui está... Está muito bom, não vai precisar fazer muita coisa não também Só a limpeza Aqui atrás, talvez, colocar outra label Ou deixar assim mesmo E esse aqui é um jogo que é original, né? Porque a maioria desses daqui não são E mesmo assim eu vou estar... É... Recuperando eles, né? Porque eu vi que mesmo os cartuchos paralelos Eles têm um valor, né? Razoável ali, né? Não é tão baratinho, não Eu vejo os cartuchos sendo vendidos por R$60, R$70 É... Agora, não sei se é paralelo novo ou os antigos, né? Enfim, né? Eu vou descobrir isso melhor Então, esse aqui está muito bom, ó Não vai precisar fazer muita coisa Agora, esse aqui que é esquisito Que é um Super Mario Kart japonês No cartucho americano aqui, né? A label dele como é que está Em cima ali não tem nada Esse aqui está funcionando bem Ele salva e tudo Só que ele está em japonês, né? Mas esse jogo não tem muito texto Então é de boa Esse aqui eu vou colocar uma label nele Top Gear 2 aqui Também está estragado ali aqui, né? Em cima também não tem Foi gasto ali, não sei Aqui atrás tem que limpar isso Que é coisa de criança, né? Que eu ficava fazendo essas artes E passava corretivo, uns bagulhos, nada a ver Esse aqui é o... Como é que é o nome desse jogo no inglês? É o Goku Show Parodius, né? Mas tem um outro nome também, é Fantasy... Não, Fantastic Adventure, acho que é Algo assim É um jogo de navinha da Konami, né? Paródia daquele jogo Gradius Eu jogava bastante de jogo aqui Também gostava E está feia a situação dele, ó Está com essas fitas aqui para segurar Para não ficar abrindo, né? Provavelmente Que já era E essa label aqui esquisitona, né? Porque esse também é um jogo que Só foi lançado para o Super Famicom, né? Ele não foi lançado Nos Estados Unidos E aí eles fizeram... Agora recentemente que fizeram uma tradução De fã, né? Pro inglês Aí tem uma label dele É... É... Americana, né? Pra esse tipo de cartucho aqui Mas eu peguei a label japonesa mesmo E eu vou colocar, né? Depois Vamos ver como é que vai ficar Aqui esse Donkey Kong Country 2 Está zoado ali em cima Isso aqui Essas labels aqui Nem está tão ruim, ó Essa aqui até que eu gosto dela Tem um... É... Sei lá Um charme de ser antigo, né? Porque é da época mesmo Essa label Dá até um pouco de dó de tirar De colar outra por cima Vamos ver Como é que vai ficar Esse aqui não salva É isso que é ruim Dessa fita aqui Nunca salvou Só serve pra speedrun, né? Porque... Jogar normal assim É bem ruim Esse Mortal Kombat 2 aqui É um que é original Se eu não me engano Também Também está muito bom Só atrás aqui que está Zoado pra caramba Tem que arrumar isso Por essa escrita Nintendo Dá pra ver, né? Se é original É... Ou não, né? Esse pingo no i ali Às vezes ele está esquisito Às vezes ele é redondo E aí entrega Que é um... Cartucho Fabricado aí, né? Pro terceiros Esse jogo do Pernalonga aqui Não tem o título aqui em cima É uma label meio esquisita Meio fora de tamanho Fora de lugar Aí eu vou por outra Se bem que essa aqui Também tem o charme De ser... É... Das antigas aí Nessa label aqui Esse cartucho Aqui atrás É limpar também Arrancar esse corretivo Esse negócio Esse Donkey Kong Country Aqui é original Também É três jogos original, né? Esse aqui O Mario World E o MK2 Eu acho Esse aqui Não vai precisar fazer Nada também Talvez label aqui atrás, né? Mas... Também é característico da época Esse... De cartucho antigo, né? Esses negócios Arrancados Ali Gasto Também dá um... É... Uma estética que é antigo, né? Que não é novinho e tal Nossa Olha o estado desse... Dessa fita aqui, mano Meu Deus Provavelmente estava abrindo E aí foi feito isso aí Não tinha parafuso de certo E eu fiquei pensando Que jogo que tinha aqui É... Aí eu... Eu pensei que fosse o... Um jogo do Zecholmeia Que eu jogava Ou Metal Warriors Ou mais um jogo agora Que não estou lembrando E aí... É que eu lembro que eu tinha Um chip solto E tinha um cartucho Que ficava abrindo Aí eu pegava E trocava o chip, né? Por outro e conseguia Jogar outro jogo E aí eu... Ah, é... De aí acabou que eu... Eu limpei aqui Tudo porque estava Também sujo ali Os contatos Aí eu coloquei Um console E acabou que foi O Contra 2 Ou Contra 3 No caso, né? O Alien Wars 2 Não O 3 E... E é estranho Porque eu lembro Que ele não era... Ele era uma fita normal E olha o jeito que está O negócio Muito estranho isso Mas... Enfim, está explicado Lá no meu outro vídeo Essa história aí Esse Ronaldinho Soccer Aqui vai ficar assim Mesmo Não vou... Esse aqui eu vou deixar Esses... Adesivos... Não é adesivo de garantia Como é que chama? Lacres? Esqueci agora É aquela parada de garantia, né? Que você não pode abrir e tal É de uma loja aqui de Curitiba, né? Brincariam Games Acho que não tem mais Era lá na Praça Rui Barbosa Eu lembro que eu ia lá e tudo E mais um jogo de lá É esse... Então o IDR aqui Esse aqui eu vou deixar... Eu vou deixar essa label aqui mesmo Tô vendo se tá focando Mas daqui onde eu tô Não tô conseguindo ver muito bem E é ruim porque o celular é pequeno, né? Depois no PC que é fácil De ver se tá focado ou não Esse aqui é colar, ó Dava pra ter... Essa label também tá esquisita Ela tá grande aqui, né? E tudo, mas... Também tem um charme de... Label antiga aí Cartucho antigo, né? Fita antiga E eu vou deixar Só vou... Talvez arrumar... Quer dizer, vou arrumar aqui atrás, né? E colar ali E... Pra isso aqui é isso Então eram essas as fitas Aí agora é esperar Chegar as labels Eu peguei umas que tinham um valor Um pouco mais alto Porque... Tem umas labels que é muito baratinha Que... A qualidade é ruim, né? Às vezes é meio... Desfocada a imagem A arte aqui da... Da... Da etiqueta E também às vezes é mal recortado, né? Então... Eu peguei uma aí que tem uma qualidade melhor E vamos ver como é que vai ficar Agora é esperar chegar Tô de volta, galera Passou mais ou menos uma semana Que foi o tempo pra chegar aqui As labels Vou tá vendo junto com vocês aí Como é que é a qualidade São as labels E também... Três par de parafusos ali Pra alguns cartuchos Que eu achei que... Vai precisar Tá aí Mandaram Desse jeito aqui Deixa eu ver Como é que eu vou fazer aqui Nossa, parafusinho solto Sem nenhum plastiquinho Dois E o resto dos parafusos... Ah, acho que tá aqui Acho que furou então Ou eu cortei agora e não vi Ah, eu acho que eu cortei Aí Dois, quatro, seis Ué, tem mais Sete Estranho Tá Isso aqui não é o importante Do vídeo Quer dizer Faz parte, né Pra restaurar As fitas, né Agora vamos tá dando uma olhada aí Nas labels, né Deixa eu ver aqui Caramba Pior que parece Bem alta a resolução mesmo Agora eu vou ter que Não vou conseguir ver direito Porque eu vou ter que olhar pra tela Pra ver se tá focando, né Se tá Certinho Aqui ele mandou Correto aqui O Mario Kart Com a label meio que japonês, né Porque Tá em japonês aquele Mario Kart Parou disso também Que eu pedi A label japonesa Também tá certo Top Gear Olha que da hora Peraí Deixa eu tirar essas daqui Olha que eu tô meio contra a luz, né Não fica muito bom pra mostrar Mas é a luz natural, né Que é Uma das melhores aí Pra Filmar Deixa eu passar a mão pra cá Deixa eu ver aqui É, me parece Muito bom a A resolução É, me parece Bom, depois no É, nas fitas Eu vou mostrar melhor E aqui também Foram seis labels e Seis Versos aqui, né Aquela etiqueta que vai atrás Ah, essa aqui Tá, deixa eu dar uma olhada aqui Caramba Pior que Tá muito boa essas labels Resolução Da impressão Tá Caramba Tá muito bom, galera Não sei se no vídeo aí Deu pra ver É que eu não tava conseguindo ver Porque eu tava olhando pra telinha ali, né Eu tô Mais vendo de perto aqui Tá Suprema a qualidade Então eu vou fazer o seguinte Eu vou Restaurar aqui de Uma fita aqui, né Tentar fazer aqui com vocês Talvez duas E aí o resto delas Eu faço aqui Sem tá gravando Faço a limpeza ali também Colocar os Parafusos Na Que eu vejo que vai precisar E aí depois eu No final eu volto mostrando, né O antes e depois Mostro Umas fotos também Principalmente da É Quando as fitas tão assim, ó Desse jeito aqui Que dá pra Ver o nome dos jogos, né Que tava bem feio Antes disso Aí eu vou colocar uma foto Do Antes e depois Mas isso aí vai ficar pro final Por enquanto Por agora Que a gente vai tentar Fazer aqui E esse aqui eu Tô com dó de Arrancar essa label aqui, ó Tem bastante Personalidade Só que ali em cima Tá ruim, ó Vamos Vamos lá Vamos ver se ela vai Ah É É isso que eu ia falar Ver se ela vai sair normal Vai ficar desmanchando Tá desmanchando Deixa eu fazer um negócio aqui É Não adianta Tentei levantar um pouco Com Com estilete ali É bem isso que eu temia Que acontecesse Aconteceu Tá aí Já era Agora vou ter que tirar Isso aqui Vou ter que raspar Dar um jeito aqui Antes de colocar A nova Então eu já volto E vou remover isso aqui Pra gente tá colando A label nova É galera Vai ter que ficar só em uma vita Mesmo porque Dá bastante trabalho Tirar ali Deve ter uma forma melhor Pra remover essas Etiqueta antiga Mas é Não sei como Eu também tô num lugar Muito ruim aqui A iluminação Aqui a luz A claridade Que também Daqui a pouco acaba Então Vai ficar só em uma fita mesmo Depois eu venho com O resultado Final aí Então Vamos ver aqui Como é que vai Ficar Só que essa aqui Eu consegui tirar bem Ficou Tá bem lisinho ali Limpinho Vamos ver aqui Isso aqui é autocolante Dá pra Colar ali sozinho Só Só tirar aqui Consegui Meio dificinho Mas deu Agora eu não sei se eu começo por baixo Ou por cima Colando Eu acho que Por baixo Vou tentar fazer aqui Que eu não posso olhar muito de perto Aqui Não tem como Eu vou ter que fazer aqui Mais perto de mim Senão Não vai prestar Aí Comecei ali Legal hein Cara Bacana Vamos ver como é que vai ficar O resultado Das outras fitas Por enquanto Eu não vou colar aqui atrás Essa daqui Seria aqui Porque Eu vou analisar ainda Qual das fitas Que eu vou colocar Porque eu só Eu tenho 12 fitas Mas eu tenho 6 Daqueles dali Então eu tenho que ver Mas por enquanto O que tem Vou mostrar Esse aqui Legal né Depois a gente Daqui a pouco Eu volto aí Com o resto Pronto Terminei galera Deu um trabalho Estou gravando isso aqui Vários dias depois Mas está feito Todos os Relabel Que estava precisando E também Eu limpei as fitas Bem melhor agora Vou mostrar aqui Mas já dá pra ver Que Ficou bem legal Olha só Esse aqui foi o primeiro Que eu fiz né Que eu mostrei lá Pra vocês Aqui atrás Eu coloquei A label Aqui de trás Esse top gear Aqui ó Como é que ficou Bem legal aí O contra Vocês lembram como é que estava Cheio de fita azul Em volta Pra segurar a fita fechada Agora Tá desse jeito Aqui ó Nossa Muito melhor Não ficou Extremamente Perfeito Aqui novo né Porque é antigo Aqui Difícil de tirar Esses negócios Mas foi uma melhora Gigante aí Olha como é que ficou Esse aqui Que eu falei Que a label Era japonesa né Eu até errei O nome aqui Eu falei Fantastic Adventure Mas é Fantastic Journey O nome Um dos nomes Desse jogo né Mas é o Gokujou Parodius Também Aqui em cima Dá pra ver né Mostrar aqui a qualidade Da label A qualidade da impressão É muito boa A resolução sabe Isso aí eu não Não tenho Do que reclamar Nessa parte aí E também a O recorte ali Da label né Que Às vezes é meio Mal feito ali Essas partes aqui em volta Que é meio arredondado né Onde eu tô aqui Mostrando E ali tá Tá bom É um problema Que tá acontecendo Ele tá querendo Soltar um pouco Aqui E eu fiz a limpeza Bem desse Essa fita aqui Mas tá acontecendo isso Que é essa coisa Que pode acontecer né Soltar e tudo Ou não ser boa qualidade Mas No geral aí Eu tô satisfeito E ficou faltando aqui O Super Mario Kart Também né Mostrar Esse aqui ficou bem legal Aqui em cima Ele não tinha nada Ali Tava em Amarelo né Aí eu escrevi ali Mas Não sei se ficou tão bom Não Mas só pra ter Alguma Alguma coisa ali Talvez depois Eu até cole Uma etiqueta Impressa ali Dá pra Melhorar mais Aquilo ali Mas Ficou melhor Do que Do que antes né Agora todos É Todas as fitas Que estão com a Parte de cima Aqui né Essa aqui eu colei Que eu falei Que eu ia colar Aqueles que eu falei Eu colei mesmo CMK3 aqui né Tom IDR aqui também Tava solto Ali em cima né Agora tá certinho Tá até com Super Everdrive Aqui né Nesse meio tempo Chegou o Super Everdrive Eu fiz vídeo né Vou deixar aí na descrição Postei aqui no canal Um unboxing né E testando Pela primeira vez Inclusive Isso aqui é A embalagem Do Super Everdrive Ali né Eu coloquei o Super Mario World Aqui dentro Todas aquelas fitas Que estavam Com corretivo Atrás né Com aquela sujeira Eu limpei Deu um trabalhão Mas Tirei tudo aquilo lá E colei aqui Essa parte aqui Esse verso Ó Ficou Muito bom mesmo Todos eles Eu fiz isso Ou deixei sem né Porque eu só tava com 6 Deixa eu ver Se eu coloquei aqui No MK2 Ó Coloquei ó Esse aqui Tava também Tudo sujo Tudo zoado Ó como é que ficou bom Perfeito né Perfeito né Ah esse aqui também Esse aqui Foi difícil Ó não saiu tudo Mas saiu Bastante né Quase tudo Ficou bem melhor Agora tava muito feio Aquilo lá Agora sim né Os parafusos também Nessas fitas Que não paravam Fechadas Eu coloquei aqui Só que eles são Philips né Não são aquele Gamebit né Aquele parafusinho Específico Da Nintendo Aí de Do console E das fitas Mas É Tá fazendo a função Igual né Que é fazer A fita parafechada né Na verdade ela fica Fechada sem o parafuso Só que Acho que o encaixe aqui Tava ruim né E não tava mais Parando fechada Porque tem uns aqui Que não tem Não tem parafuso E é de boa Ele fica Ele não fica abrindo Porque tem umas Travinhas aqui né Uns Ganchinhos por dentro ali Então não precisa Ficar pondo parafuso Em todos Não Mas então Sobre as labels Eu achei que valeu a pena Eu peguei Que nem eu tinha falado né Peguei umas labels Que é um pouco mais caro Do que Os outros anúncios Que tinha É Porque Dizia Aparentava né Ser a melhor Ali com mais qualidade Aqui no recorte Na impressão E eu não me arrependi não Nessa parte né Achei que ficou legal Só que Aqui Esse contra 3 Aqui não ficou tão legal Porque Ficou uns relevos ali ó Como se tivesse umas pedrinhas Uma sujeira por baixo Apesar que Eu limpei muito bem Assim Estava bem limpo Só que eu devia ter passado A mão assim Para verificar né Se não tinha algum relevo Já fica essa dica aí Para quem vai fazer Relevo aí Tudo É deixar ali a superfície Extremamente lisa ali Antes de colocar o O adesivo né Para não acontecer Esse tipo de problema Mas nenhum outro meu Aconteceu isso Só Só aquele ali mesmo Esse aqui está normal É Tem que ter paciência Para aplicar ali Corretamente também né Para não ficar torto Nem nada Nem acontecer esse problema Da sujeira por baixo O tamanho das labels Também ó É bem Certinho Esse aqui Acho que ficou mais curto ali Porque eu acho que Acabei estragando Eu mesmo ali Você pegar esse aqui ó Ó o tamanho da label Encaixa perfeitamente Ali no espaço né Que deveria Não ficou sobrando Nem faltando Pode ser que Afaste um pouco né Mas é só dar uma apertadinha aqui Mas não Tá bom Aqui talvez É ó Certinho Então tem esses poréns aí Tem que ter paciência ali Aplicar Limpar bem a fita Aplicar com calma Aplicar com calma ali Para ficar Bom né Para se não ficar Meio esquisito Mas Ah é Eu vou deixar aí As fotos né Que eu tinha falado Antes que eu ia colocar Da Que as fitas do Super Nintendo Ela tem essa parte Escrita em cima né Mostrando o nome dos jogos né Eu gosto disso Inclusive no No Famicom No Super Famicom Não tem isso né No Nintendo 64 Não tem Então É Acho esquisito É tão legal Esse daqui ó Que você consegue ver Deixa eu inverter aqui Você consegue ver O Nome dos jogos Só assim né É igual é Jogo de Playstation 2 PS3 né Todos os jogos de DVD ali Blu-ray Tem isso né A gente tá acostumado já E aí Eu vou estar colocando Aqui agora então As fotos né Do antes e depois Que essas partes aqui Estavam tudo faltando né Tudo Esquisito E agora Ficou Bem mais bonito Como vocês estão vendo E Acho que é isso então A última coisa que eu posso mostrar aqui É comparar com uma Label É Verdadeira né Pra vocês É Dizer o que vocês acham aí Tô dando uma ajeitada aqui Esse Donkey Kong aqui Eu acho que é original né Pior que tem isso né Eu não tenho nem certeza Na verdade Se é o Se é original Mas eu desconfio que sim Aí o reflexo dele Como é que é Ou a qualidade E vamos comparar com O DK2 Aqui né Talvez É Mais reflexivo Esse daqui Porque Por ser novo né Talvez o original Quando era novo Ele tinha mais reflexo E agora ele ficou mais fosco Isso aí eu já não Não sei dizer Esse tipo de coisa Vou colocar lado a lado Aqui Assim é melhor Pra mim Cara Nossa Ficou Incrível Muito bom Não deixa nada a desejar não Olha Ele só é mais reflexivo né Mas olhando assim Muito bom mesmo Vai de cima aqui É Aqui ó Tá bem mais reflexivo ali né O relabel Do que Do que esse daqui Mas talvez Com o tempo Esse aqui Vai ficando também Mais fosco Que nem o de baixo ali Agora sim galera Acho que é isso Se quiser Falar alguma coisa aí Do que vocês acharam Só deixar aí pra mim Que eu vou tá Vendo aí Comentário Vou deixar na descrição O vídeo do Super Overdrive Ali né Que nem eu tinha comentado Também o O primeiro vídeo Que eu fiz de Super Nintendo Aqui pro canal Que Que eu recebi o videogame De novo né Que era Meu da infância E tudo Só que acabou Que não ficou mais comigo Mas eu acabei recebendo ele Aí eu comecei essa saga aí De Consertar aqui Reformar as fitas É Pegar mais jogo No caso Eu peguei o Everdrive E Também Comprar Cabo AV Que sempre foi no RF Veio junto com o Everdrive Ali naquele vídeo Tem o cabo AV também E aí teve essa Eu tô nessa Pegada aí Nessa vibe aí De Mexer com o Super Nintendo Jogar aí É Trazer vídeos aí E tal E Acho que era isso Então Falou galera